Fala amigos do Cartimbo Esportes, como vão? Espero que todos estejam muito bem Gente, notícia desse domingo, dia 14 de março A diretoria do Coimbra decidiu demitir o técnico Diogo Giacomini Que estava à frente da equipe desde 2018 É isso mesmo, foram 40 jogos, 20 vitórias, 17 empates e 9 derrotas A equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro 2021 ainda não obteve nenhuma vitória Foram 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas Está brigando para não cair em Coimbra Vamos lá, dá tempo de erguer A lição que fica, ou Coimbra ergue ou então vai brigar realmente para não cair Vamos ver quem vai substituir o técnico Diogo Giacomini Vamos lá, vamos lá